Show de bola pessoal, então vamos lá, vamos testar isso aqui no celular real, antes só mandando um abraço lá para o Jonathan Leão lá de Itacoatiara lá no Amazonas aí com as meninas de videoaulas, um abraço, sucesso para ti, show de bola, e agora o seguinte pessoal, o que que nós vamos fazer? Ah, vamos testar no celular, né? Então para isso, vamos fazer o seguinte, eu vejo que aqui já está para desenvolvimento, só que a gente precisa primeiro configurar o SDK dele, tá? Se eu ir aqui com o botão direito, eu tenho aqui, temos aqui então, por exemplo, eu vejo que eu não tenho nenhum SDK, eu preciso ter um SDK para funcionar, então o que que a gente vai fazer? Você vai aqui com o botão direito, veja que tudo isso aqui já ensinei lá no meu curso anterior, em detalhes, por isso aqui eu não vou detalhar tanto, só vou vir aqui, vamos testar no novo SDK, Android, né? E aqui a gente vai vir aqui em ADD New e vamos selecionar o SDK e o NDK, tá? Pessoal, então é o seguinte, quando você instala aqui o Delphi 10, ele já instala automaticamente o SDK, então se você for aqui em Documents, em Embarcadeiro, Studio, 17, Plataforma SDK, temos aqui os dois, o SDK e o NDK. Pessoal, eu não estou instalando nada disso aqui, porque isso aqui já vem quando tu instala o Delphi, tá? Conforme eu já expliquei lá no outro curso, então é o seguinte, vai selecionar o SDK aqui, pronto, selecionou o SDK, o path, o caminho do SDK, tá aqui o caminho do SDK, veja que ele já sumiu aqui o ponto de exclamação aqui, e o caminho do NDK, tá aqui, tu faz isso aqui, manda avançar, Beleza, o que que eu fiz na aula passada, no curso anterior, o que que eu fiz, eu ensinei a vocês, a vocês instalarem o próprio SDK, tá ok? Então, estou fazendo isso aqui, beleza, mas se não, eu também ensinei a instalar o próprio, o próprio SDK, tá aqui ó, Android SDK, NDK, XD10, então o que que eu fiz? Eu fiz, eu fiz o download do SDK e fiz uma coisa totalmente manual, certo? Não usando as bibliotecas lá do que veio, então, tanto faz, pode usar um, pode usar outro, ensinei mais, é para o pessoal realmente aprender, né? A dominar, a fazer manualmente, a entender de onde que vem, para onde que vai e tudo mais, então, tanto faz, pegar esse cara aqui, ele vai demorar um pouquinho, tá pessoal? Até ele processar tudo, ele localizar então as bibliotecas necessárias, veja que cada um deles aqui ó, veja que ele está processando, veja que está girando aqui, está processando, Então, cada um deles tem o seu, opa, o telefone está colocando, é, vamos lá, pronto, terminou aqui, não pode ter nada aqui pessoal, de ponto de exclamação, tá ok? Se você não conseguir, se você tiver alguma dúvida, por favor, assista lá, as minhas aulas do curso anterior, eu detalhei bastante essa questão aqui, eu não vou perder muito tempo aqui, Senão, aí, acaba virando muita enrolação, tá ok? Então, vamos lá, vamos finalizar aqui, e desta forma aqui pessoal, nós temos então, agora, um, Aqui ó, nós já temos ele aqui, configurado certinho, mas eu preciso botar o meu celular aqui, para conectar, para poder testar, tá ok? Então, eu vou botar o meu celular aqui, já coloquei o celular, vamos ver se já detectou, ó, ainda não detectou, ó, agora detectou, então, esse aqui é o meu celular, Samsung aqui, já detectou, tranquilo, pessoal, é claro que vocês tem que configurar o driver do teu celular, é tudo certinho, tá ok? Então, tudo isso aqui a gente já fez no outro curso, então faça aí, provavelmente você vai conseguir sozinho, se você não conseguir, assista lá. Pessoal, eu vou testar, eu vou rodar isso aqui no celular, mas antes eu quero acessar ele, para poder estar mostrando para vocês, Então, eu vou usar o próprio teu Weaver aqui, para me acessar o celular aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu botar aqui o ID dele, que é o 553872, tá ok? Eu vejo que isso aqui, pessoal, continua sendo o mesmo ID lá do meu outro curso, né? Só para a gente poder acessar aqui, vou dar o permitir aqui na tela do celular, e vou acessar agora, a tela do meu celular. Tá ok? Vamos lá, aguardando aqui um pouquinho, deitar. Beleza, aqui eu estou conectado aqui, ó, já estou aqui navegando aqui no celular, então vamos agora instalar ele aqui, então vamos lá. Vamos voltar para cá, e agora a gente vai, eu vejo que já estou ligado aqui, papapá, papapá, tudo certinho, então já vamos mandar rodar aqui, certo? Vamos lá, pode ser que demore um pouquinho, tá? Esse processo, dependendo do teu computador, dependendo aí da capacidade de processamento e tudo mais, mas guardar um pouquinho, certifique de que o servidor esteja rodando. Ah, outra coisa muito importante, pessoal, se certifiquem de que o Wi-Fi esteja rodando, ó, veja aqui, o Wi-Fi meu está rodando, eu lembro, eu sei porque eu já tive umas dores de cabeça aí, de conectar, estar com o cabo conectado e fazer, e nada funcionar, até que fui ver que o Wi-Fi estava desligado, né? Sendo que o Wi-Fi sempre está ligado, então, eu não estava preocupado com a questão do Wi-Fi, então você cuida, se certifique de que o driver esteja instalado certinho, se certifique de que o Wi-Fi esteja conectado, e aí ele deverá funcionar, ok? Vamos aguardar um pouquinho, eu vou dar um pause enquanto ele está processando, e eu já volto aqui, mostrando aqui a aplicação. Deixa eu botar isso aqui em um cantinho aqui, vou deixar de fazer assim, maximizar ele aqui, aqui, beleza, agora é só, é só a gente aguardar aqui, veja que está processando, está processando, está ok? Opa, já, agora sim, olha aqui, beleza, show de bola, vamos testar aqui, Neri, vamos mudar a executar, eu acho que eu, eu acho que eu botei o, o campo que mostra, eu acho que está, ele, eu acho que ele ficou sobreposto, deixa eu ver aqui, na verdade, ele está aqui embaixo, mas tudo bem, parece que ele sobrepôs, esse aqui é o meu LB texto, deixa eu ver aqui, meu Deus, eu não acredito que eu não implementei isso aqui, rapaz, eu achei que eu tinha implementado, veja que eu não implementei, tem que ser uns boca aberta mesmo, né? Então, faltou só a gente implementar, está louco, Tchê? Vamos mostrar aqui, está onde é que está aqui, vamos, vamos copiar isso aqui tudo, Ctrl C, vamos trazer ele para cá, botamos aqui dentro, Ctrl V, certo? Vamos salvar, aqui é só, LB texto, né? Se eu não me engano, LB texto, veja pessoal que esse nome aqui, aqui vejo que não tem o Caption, aqui nós só temos o Text, né? Vamos compilar aqui, beleza, vamos agora voltar aqui, opa, é onde? É aqui, né? É aqui, vejo que nós temos aqui, o Edit, botamos o botão aqui, e o outro campo está aqui, botamos ele um pouquinho mais para baixo aqui, show de bola, vamos rodar então aqui de novo, de novo eu vou executar ele, eu vou executar ele e vou dar um Stopzinho, uma coisa, deixa eu apagar esse cara aqui, procure apagar ele, tá pessoal? Apague ele aqui, apaguei do meu celular, e vamos instalar ele aqui novamente, nesse momento eu vou dar um Stop, só para aguardar aqui o processo de, de instalação para o celular, e eu já volto. Ah, e na verdade, esse servidor rodando aqui não tem nada a ver, agora que eu lembrei que na verdade, o servidor que a gente está pegando, é lá daquela outra máquina, você lembra que a gente mudou o IP, né? Então, esse aqui eu posso fechar, porque o meu servidor não está mais nesse computador no carroço, está lá naquele outro computador, tá ok? Então, vamos agora, agora sim, vamos aguardar aqui, opa, terminou, fechou, aí está executando, vamos testar aqui agora, Neri, vamos mandar executar, e apareceu aqui embaixo, Neri, vindo lá do servidor, tá pessoal? Ou seja, agora estou usando, três dispositivos, estou usando aqui, o outro computador, que é uma espécie de um servidor, tá ok? Estou usando o celular, e usei aqui, esse outro computador aqui, que é onde foi que eu gerei a aplicação, e jogou lá para o celular, tá certo pessoal? Então, funcionando agora, a aplicação, usando o DeathSnap, rodando em um celular real, que bacana aí pessoal, show de bola, valeu, um abraço, até mais e tchau!